Somo ali na história ali, aí você... A primeira vez que você chegou no estúdio foi por causa do Djonga. Foi. E ali você falou, mano, agora já era. Mano, depois que eu vi o Djonga postando, eu gravando naquele estúdio lá, eu falei agora o bicho vai pegar. Você tinha quantos seguidores no Instagram? Ah, mano, pra você ter uma ideia, meu Instagram é sidocaprivi, porque ele era privado. E eu verifiquei a conta privada. Caralho, mano. Papo reto. Não mudei o ZNM nem porra nenhuma. Continua a mesma coisa. Deixou priv lá. Aí eu tinha o quê? Mil seguidores, pá. Aí foi crescendo, 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 crescendo. Começou a achar show em outros estados, outros lugares, mano. É interior de Minas, pá. Até em Bom Despacho, a cidade do Menor Catuaba ali. Menor Catuaba. Ele é o Double Kill, eu gosto demais dele. Ele sabe que eu tô de brincadeira. Mas o que que pega? Lá em Bom Despacho foi muito bem recebido, tá ligado? E... E começou a achar show nos interiores, tudo, mano. Até que a gente passou pros estados e até que a gente passou pros países. Chama. Mas antes de chegar nisso, qual que foi a música pra você que você falou, tá, porra? A minha vida mudou pra caralho. Depois de qual música? É, seu hit, vamos dizer assim. Música de todo mundo falou, caralho, se toca. A minha dama foi a primeira, né? A minha dama foi a primeira. Foi aquela que, tipo assim, eu olhei e falei, caralho, ela tá crescendo cada dia mais. Quando ela bateu um milhão... Minha dama foi depois de Ufa? Foi... Não, foi antes, foi antes. Foi antes de Ufa. Tá ligado? Porque é o que eu falei com você. Ele se preparou, né? Eu me preparei. Antes do Jonga lançar a Ufa... Eu me preparei.